Salve, salve, salve! Estamos aqui na beira da Ipoeira, os pessoal aqui da Zona Rural chegando, os alunos já se preparando ali para ir para a Zona Rural, e outros chegando, né pessoal? E aqui é chique, chique, meu patrão, olha a grande embarcação dos pessoal da Zona Rural, olha o tanto de embarcação, pessoal, vocês podem ver ali, tem os estudantes. E aqui é Rafael Raio, mandar um abraço para Rogério Senna, Kelly Senna e família, vocês de São Bernardo do Campo, vocês que seguem meu canal do YouTube, Rafael Meira de Oliveira, meu estragão, Rafael Raio Trovoada, vocês que seguem a minha página, o campeão de formação. E aqui eu estou comprando um gine papali, meu patrão, para fazer uns vinhos, fazer o licor aí, para vocês comprarem de mim daqui aos dias, eu vou mandar já, a pessoa fazer ali o licor de gine papo, e aí vocês vão saborear, né? Vou fazer uns 30 litros para vender aí, de licor de gine papo, mandar fazer ali, e vocês vão gostar. Essa canoa Rafaela, né, a minha xará, é Rafaela, é ali a maritana, né? E aqui está aquele solzinho, com aquele calor, só tomando a cerveja, meu copado, só tomando a cerveja gelada, tomando suco, tomando refrigerante, tomando aquele banho, a gente já está no rio mesmo, né? Tirar um mergulho aqui, tirar um freste, né, pessoal? O carro de boi ali, pessoal, o pessoal com o carro de boi ali. E conta aí o dinheiro aí, meu patrão. Pois vinte e conto, né? Olha o gine papo aí, ó, mostra aí, abre aí para o pessoal ver aí, ó. Mostra aí, olha o gine papo aí, né? Vocês toda semana estão aqui com o gine papo, né? É isso aí, toma aqui, confere aí, meu patrão, vinte mil reais aí no gine papo aí, vê aí se está certo, vê aí, moço, vê aí se está certo aí, pode ser que... Dez, um, dois, três, quatro, cinco, está certo. Então já está pago, né, meu patrão? E aqui o gine papo, eu já comprei o gine papo aqui na mão do pessoal da zona rural, né, para fazer o vinho, o licor de gine papo. E aqui está aquele sol quente, né? Aquele calor, né? O pessoal da Centro Imóvel ali trabalhando, né, fazendo suas entregas ali. Oi, gente boa? Um abraço, pessoal da Centro Imóvel aí. Já entregando as cadeiras do povo, os sofás, né? Já entregando os objetos. E aqui é Rafael Raio, viu, pessoal? Vocês que curtem aí meus Instagram, Rafael Raio Trovoada, meu canal de YouTube é Rafael Meira de Oliveira. E aqui está aquele sol quente, só tomando a cerveja, meu compadre, só tomando a cerveja, tomando refrigerante, né? E o pessoal da zona rural, os estudantes já se preparando para ir para a zona rural, curtiu aqui, chique-chique. Uns vêm, outros voltam, os estudantes. E aqui é Rafael Raio. Tudo de bom para você, meu patrão. Aqui está aquele calor mesmo, viu? Só tomando a cerveja, só tomando a cerveja, tomando refrigerante, tomando suco bem gelado, que o calor aqui, chique-chique, está demais, meu patrão. E aqui, pessoal, eu vou tentar pegar a escadaria aqui, ó. Mais um pouquinho. Subir na escadaria aqui do cais. Aqui eu estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo. E aqui eu vou te mostrar o rio São Francisco, aí poeira, os pessoal indo para a zona rural, outro chegando, outro saindo. Aqui é dia de feira, e aqui eu vou descendo um pouco, viu? Vou descendo um pouco aqui. Aqui está parecendo de um corrimão, né, pessoal? Aqui está parecendo de um corrimão. E está um calor miserável. Só tomando a cerveja. As meninas tomando a cerveja. E aí as pessoas, pessoal aqui, na filha da cidade de Chique, aqui eu vou encerrar as minhas publicações. O pessoal ali, assando o peixe. Alô, manteiga. Manteiga capoeirista. Também está jogando capoeira aí, viu, manteiga? Eu sou capoeirista também, viu? Eu sou faixa preta, viu? Do karatê também. Vai aí, marcando presença. E aí, manteiga? Manteiga, manda um alô aí para o povo aí. E aí, galera, eu estou aqui na feira livre aqui. É isso aí. Se você quer praticar capoeira, procura o professor ralado aí, que estão no oficínio. Professor ralado, né? É isso aí. Aí, ó, manteiga, capoeirista, cuidando do calçadão. E eu também quero mandar um alô para Miran Oliveira, Joel Almeida, né? Alô, Miran Oliveira. O prefeito da região, Reinaldi, o cara. Aí, manteiga fazendo sua propaganda, viu, pessoal? Manteiga fazendo sua propaganda aí. Ali mostraram o bar do domingo. É isso aí. O que vale é a participação do povo. Vocês podem participar. Vocês aqui estão abertos para qualquer uma pessoa, viu, pessoal? Tudo de bom. As meninas ali tomando a cerveja, de boa. E aqui eu vou encerrando a minha participação, meu compadre. Diretamente da feira da cidade de Chiquichique, Rafael Rai e Trovão. Tudo de bom para você, meu patrão. É, pessoal, achando aquele peixe. Olha, pessoal. Olha o peixinho aí, olha na brasa. E aí depois tomando a cerveja aí. Tudo bem, não é? Tudo bem. Tudo na paz, né? E aqui tomando a cervejinha mais tarde. Comer o peixinho, não é? Comer o peixe mais tarde, né? Tudo de bom para vocês. Tomando um ano de domingo. É isso aí. Valeu. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom. É aqui o bar do domingo, pessoal. E aqui eu vou encerrando a minha participação. Rafael Rai.